Música Eu estou mais um ano sem a Universidade Unipe aqui fazendo parte dessa festa que é a maior de Rio Preto e uma das maiores do Brasil Verdário, Alô, obrigado pelo apoio do seu programa, seus telespectadores Nós estamos aqui desde o primeiro, né? Então, aí há 23 anos nessa festa que cada ano que passa torna proporções extraordinárias E a gente ficou muito feliz, é uma satisfação estar junto com o Paulo Emílio, com o parceiro dele, na parte empresarial, com os outros empresários também, com as outras empresas E também, de acordo, não só aqui na publicidade, como também na nossa parte, cuidando dos animais, né? Fazendo a parte de acompanhamento dos animais da Companhia Paulo Emílio e dos outros tropeiros também Bom, a veterinária então marca uma presença ainda maior, mas a Unirpa tem muitos cursos, quantos cursos tem hoje? Graças a Deus, são mais de 50 cursos, são mais de 10 mil alunos da graduação tradicional, né? Presencial Estamos também com a graduação à distância, com a infinidade de cursos, com a pós-graduação tradicional, presencial e a pós-graduação à distância também E essa época ainda é uma época que ainda dá para fazer o vestibular para o segundo semestre? Sim, com certeza Agora tem os vestibulares e os processos também de inscrição para as pós-graduações Bom, a pós-graduação então tem todas as áreas também hoje? Com certeza, de todas as áreas do conhecimento que nós temos lá também e vinculadas às faculdades Bom, vamos falar um pouquinho da veterinária, né? Que é a sua praia A veterinária é a mais antiga de Rio Preto, hoje tem hospital, marca uma presença incrível na cidade, né? É a mais antiga de Rio Preto, né? E é a única faculdade que tem hospital veterinário, 24 horas, né? Que tem atendimento à população, à comunidade, real, né? Porque nós temos outras instituições aí, mas infelizmente elas não têm, né? Então a única instituição que tem hospital veterinário, que atende a comunidade, que presta serviço à comunidade Tanto a parte de pequenos animais, como a parte de grandes animais, rodeio, a parte de cavalo A exposição de Rio Preto, nós tocamos tudo com o Pedro Pesuto, né? Com a prefeitura de Rio Preto Então é um trabalho que vem se consolidando cada ano que passa, graças a Deus E o livro já tem quantos anos? Já tem 54 anos, de 1965, né? Começou com os meus avós, meus pais e agora estamos conosco aí Muito obrigada, doutor, e boa festa Obrigado pra vocês, obrigado pelo apoio, né? Por estar aqui no seu programa, com seus telespectadores Com toda a sua equipe aí, obrigado São 54 anos aqui fazendo história da educação em São José do Rio Preto, em toda a região Eu tô aqui com a Manuela e com o doutor Alim E agora um prêmio, um reconhecimento sensacional, que é uma nota máxima no MEC Que não é qualquer escola que recebe, é uma nota que significa muito pra escola, né doutor? É, é uma nota do IAD, ensino à distância, não é? Que a Unip recebeu do MEC pela qualidade dos seus cursos de IAD Quer dizer, qualquer um que quiser estudar, pode confiar que o curso vai realmente ensinar Isso é que é bacana, né? Com certeza Não é qualquer um que recebe essa nota Bom, Manuela, e a escola tem também, o centro universitário tem também várias estrelas no Guia da Abril? É isso mesmo, Manuela, nós temos mais de 15 cursos estrelados pela Editora Abril É um reconhecimento nacional, ou seja, a Unip, ela investe em educação com qualidade E está sempre presente nessa festa aqui, que é tão importante também para a nossa região Que é um dos maiores rodeios do Brasil e a maior festa de Rio Preto, né? É isso mesmo, nós não poderíamos deixar de estar presente Uma festa tão tradicional e que movimenta a nossa economia, a economia da nossa região, da nossa cidade E a Unip, desde o começo, presente a parceria, o Rondel Quadrimus e a Unip, sempre juntos E cuidando dos animais também, né? Com certeza Isso é que é legal, né? Com certeza É o Hospital Veterinário da Unip que cuida dos animais do Paulo Emílio E são super bem cuidados que eu sei Super bem cuidados, exatamente Nós temos aí, nós somos, nosso curso de veterinária está entre os 10 melhores do país A faculdade privada é a única do país Sensacional, então parabéns, né? Parabéns por mais de 50 anos de história aqui na nossa cidade Muito obrigado Obrigada você, obrigada Manuela Obrigada Rio Preto Country Bulls acontecendo aqui E como sempre, todos os anos, essa família, a família do Martelinho, marcando presença aqui E hoje com uma empresa que é um braço da empresa do pai e da mãe de vocês Que é a Lutec, completamente diferente, com outro produto, Ludmila É, na verdade, a gente trabalha com o Cória com aplicação para laboratório Então a gente sempre trabalhou com esse material direcionado para o laboratório E hoje que a gente resolveu abrir mais o leque dos nossos clientes e poder atender Rio Preto Então hoje a gente trabalha com o Cória realmente é um braço Porque hoje a gente atende arquiteto, indústria, comércio, hospital, residência, principalmente Até porque o seu material tem um diferencial danado, você estava me falando Isso, o Cória é uma superfície sólida que ele aceita de 70% mineral e 30% acrílico O que permite que ele seja termomoldável, que ele seja restaurável Então assim, o público rio-predense tem procurado bastante Principalmente por conta daquelas cozinhas brancas do sol e aquelas bancadas de churrasqueira imensas De 4 metros, hoje dá para fazer sem emenda com o Cória E Júnior, você estava me dizendo que vocês estão vendendo não só para Rio Preto, mas para toda a região Exatamente, é um produto, uma linha nova de trabalho que nós estamos trazendo Para toda a região, todo o estado de São Paulo e estados próximos Nós conseguimos atender Vocês entregam também? Sim, na verdade a gente trabalha com o projeto do cliente, do arquiteto Processa esse material na nossa fábrica e aí realiza a instalação também no cliente Qual que é o grande diferencial para eu usar esse material? Olha, além da infinidade de possibilidades que esse material possui Então assim, a criatividade vai longe É um material de alta resistência, durabilidade Permite você fazer formas dele, formas arredondadas Enfim, é um produto totalmente diferenciado do que a gente tem hoje aí no mercado de Rio Preto Permite você fazer formas, os arquitetos devem amar Exatamente, essa é a ideia, a ideia é essa mesmo Ludmilla, vamos convidar os arquitetos, os designers para ir lá conhecer e as pessoas também, né? Com certeza A gente está super à disposição para quem tiver umas ideias bem diferentes Ou tradicional mesmo Vem conhecer a empresa E a gente já está no mercado há mais de 5 anos E o Corian já está chegando em Rio Preto agora e está sendo muito procurado E tem um showroom lá que eu posso ver o material? Sim, nós temos materiais de demonstração para a gente demonstrar tanto na nossa empresa Quanto também em visitas De repente visitar a obra ou visitar algum escritório Nós também temos materiais para demonstrar Obrigada Ludmilla Obrigada Gêna, a gente que agradece Malu, estamos sempre juntos Obrigada Gêna Muito obrigado Malu, mais uma vez a parceria Vamos festar, né? Exatamente Vem, vem, vem